Representantes da Frente Nacional de Prefeitos visitam o Centro de Gestão Integrado da Cidade do Porto, em Portugal. Na manhã de 14 de março, prefeitos e secretários de cidades brasileiras visitaram o Centro de Gestão Integrada da Cidade do Porto, onde puderam conhecer um pouco mais da tecnologia utilizada para a melhor prestação de serviços à população local, além de trocar experiências com gestores e técnicos da cidade portuguesa. A visita fez parte da programação da Missão da Frente Nacional de Prefeitos a Portugal, que também passou por outras cidades e iniciou tratativas de diversos acordos bilaterais. Eventualmente, o nosso Centro de Gestão Integrada em Portugal é pioneiro, mas existem outras centrais integradas noutros países. Inclusive, nós visitamos recentemente um Centro de Gestão Integrada também em Espanha, na sua capital, em Madrid, que cada um à sua escala, mas efetivamente reúne uma série de serviços, sempre em prol da resposta integrada e da eficácia e eficiência do suporte. Temos uma sala de segurança, temos acesso a todos a CCTV dos edifícios municipais, que são cerca de 90 e... 90 e muito? Na região metropolitana de São Paulo, a gente já está nesse outro passo. Então, por exemplo, a câmera do shopping está interligada aqui. Grandes edifícios... Nós o que temos é o sistema de alerta de detecção de incêndios. No denominador comum da segurança do cidadão, da sua qualidade e do conforto quando está na cidade do Porto, e é também aqui um espaço privilegiado para um conjunto de serviços do município de trabalharem de uma forma integrada, holística e poder, com ganhos de escala e de eficiência, dar todo esse tipo de resposta das diversas áreas, desde a área do socorro, da proteção civil, da mobilidade, da segurança e do ambiente, e que aqui juntos, trabalhando desta forma integrada, permitem ganhos de escala e de eficiência, permitindo-nos planear e acompanhar os grandes eventos e os grandes momentos da cidade, mas também ter qualidade na resposta em todos aqueles eventos que, de forma frutuíta, surgem numa cidade, numa cidade do Porto. Jefferson Correia para a ConecTV. A ConecTV.